Olá, boa noite. A taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos caiu 36% nos últimos 6 anos no Brasil, passando de 3,9 casos por 100 mil habitantes em 2010 para 2,5 casos por 100 mil habitantes em 2015. A taxa em crianças dessa faixa etária é usada como indicador para monitoramento da transmissão vertical do HIV. Os dados são do novo Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS de 2016, divulgado pelo Ministério da Saúde hoje, dia mundial de luta contra a AIDS. Essa redução na transmissão de mãe para filho foi possível graças à ampliação da testagem que o governo promoveu nos últimos anos, aliada ao reforço na oferta de medicamentos para as gestantes. Para incentivar o engajamento dos municípios no combate à transmissão vertical, o Ministério da Saúde está instituindo com os estados um selo de certificação da eliminação da transmissão vertical de HIV e ou sífilis no Brasil, tendo como base uma adaptação de critérios já estabelecidos pela Organização Pan-Americana da Saúde, Opans. A certificação será concedida a municípios cujas taxas de detecção de AIDS em menores de 5 anos sejam iguais ou inferiores que 0,3 para cada mil crianças nascidas vivas e proporção menor ou igual a 2% de crianças com até 18 meses. Serão certificados prioritariamente os municípios com mais de 100 mil habitantes, faixa que inclui Caxias. Neste ponto, tem sido louvável o trabalho desenvolvido pelo Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA. É preciso continuar informando a população, uma vez que esta ainda é a maior ferramenta para combater a proliferação do vírus HIV. E convém não relaxar nas medidas e tratamentos para os soropositivos. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.